O jejum não dá lucro pra ninguém. A única pessoa que ganha com o jejum é você. Porque você ganha saúde, você ganha dinheiro, porque você deixa de comer. O jejum, por ser tão prático, por ser tão fácil, por ser tão barato, você não ouve ele falar, porque essas estratégias muito simples não dão lucro pra ninguém, não tem graça. O legal é você ter coisas complexas ou coisas que gerem lucro. E o jejum, infelizmente, não dá pra nada disso. A única pessoa que ganha é você. Então, por isso que você entenda. Infelizmente, gente, a gente devia viver num mundo que realmente existisse um sistema de saúde. Infelizmente, não existe. Hoje, existe uma indústria da doença. Infelizmente, existe uma indústria alimentícia, por exemplo, que faz orientar a gente a comer comida errada pro nosso corpo ficar doente, para a indústria farmacêutica ter lucro e inventar remédios pra tratar essas doenças da alimentação, que, na verdade, não tratam, na verdade, é remediar doenças da alimentação. E aí, todo mundo fica feliz. É uma indústria que tem o lucro porque você está adito à comida e aí, outra indústria que tem o lucro porque essa sua adição à comida gerou doença e aí você vai ter que ficar tratando com remédio. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente tem que sair dessa matrix, quebrar esses paradigmas. E a gente consegue isso se a gente equilibrar o nosso corpo a partir de hábitos de vida e um deles é o jejum. E aí E aí E aí Obrigado.